Seguir a porta, o gordinho rodou, o gordinho rodou, o gordinho rodou, aquele lance do segura a porta, é muito bom, não dá pra fazer nada, né, precisa de segura a porta, isso aí, porque estamos aqui, Taverna Medieval, pra gravar com o Pablo, qual é o seu canal? Novo Nerd, Novo Nerd. Mas por que Novo? Porque quando eu fui criar o canal, eu queria fazer alguma coisa, não de novo de jovem, mas diferente, porque eu não fui... Ah, ele fala Novo de Jovem e entregou tudo agora. Porque todo mundo acha que é a mesma coisa. Entregou tudo. É, não. Mas é de novo, de diferente. Porque se ia ficar diferente, ia ficar... E por que você é Quatro Coisas? Quatro Coisas? Porque é o formato original do canal, de falar de uma coisa boa, uma coisa velha, uma coisa antiga... Você ainda fala de uma coisa velha, nova... Quando dá tempo? E eu sinto muita falta, porque eu adorava isso. Pois é. Tá, então hoje a gente vai falar de coisas novas, velhas, boas e ruins, e de Game of Thrones. E de Game of Thrones. E de Game of Thrones. Que tem tudo isso. Que tem tudo isso. Morri, ó. Pois é. Morreu. Uma moedinha. E aí? O que vocês estão achando dessa última temporada de Game of Thrones? Complicado. Eu tô achando corrida. Tipo... Muito corrida. Muito corrida. E tudo que é ruim de ser corrida está se... se aparentando, né? Está aí na superfície. Mas corrida? Com dois anos pra produzir? Pois é. Pois é. Corrida. E daí? Dois anos pra produzir, mas seis episódios pra matar. E com... Peraí, dois anos pra produzir e com episódios maiores. Maiores, verdade. Sim. De episódios maiores. Só que episódios maiores são minifilmes, né? E a dinâmica de seriado é feita por episódios mais curtos. Então, talvez isso também esteja atrapalhando. Eu não tinha verdade isso então. Que o formato televisivo é muito longo e está atrapalhando a Storytime. Só os dois primeiros que tem lá os seus cinquenta e poucos minutos. Você acha que o formato televisivo é muito longo? Você vai ter a questão agora. Mas será que a gente ainda tem esse problema de formato de televisão depois da... Ah, televisão e cinema só fica diferente. Não, não. Mas eu estou querendo dizer assim. Depois do streaming, eu acho que o tempo... A própria HBO nunca dependeu de propaganda. Porque, na verdade, o tempo de série... É corrido, né? É. O tempo de série de televisão normal ou é vinte e dois minutos ou é quarenta e dois minutos. Porque daí dá oito minutos de publicidade. E cada break comercial tem que ter um gancho. A HBO não tem propaganda. Então, eles nunca se preocuparam muito com o tempo. Mas a forma de produção é diferente. A forma de investimento é diferente. Até o tipo de filmagem, né? Não é a mesma coisa. Não dá pra comparar. O jeito de filmar, as cenas... Tanto é que um monte de gente fez filmagem depois de fazer cinema. A maioria não deu certo. Teve isso mesmo. Teve uma galera que era diretor e foi para o cinema. O cinema dá muito mais trabalho. Os novos diretores que estão aparecendo, a maioria vem no streaming. Os filmes de Game of Thrones, o Batman, o Breaking Bad. Só que muita gente está quebrando a cara no cinema porque percebe que não é a mesma coisa. Mas é aquele lance. No cinema, você leva um mês para fazer uma cena. Na televisão, você tem que fazer um episódio em uma semana. Verdade. Na novela, você tem que fazer um capítulo por dia. Por dia. A novela é puxada, né? Então, aí você vai vendo a qualidade e vai diluindo em relação ao tempo. O que, de novo, nos faz pensar porque a qualidade é assim. Porque a batalha do episódio 3, por exemplo, demorou 55 dias para ser feita. Pois é, dois meses. 55 dias, cara. Para ficar escura demais a ponto da compactação prejudicar a transmissão da Marvel. Entendeu? É estranho. No mínimo, estranho. Para não falar desrespeitoso, né? Porque é estranho. O que está acontecendo? Mas, eita, falta de grana não deveria ser. Não, não é porque os episódios dessa temporada, inclusive, um episódio, ele já é mais caro do que algumas temporadas. Você sabe oficialmente por que eles diminuíram o tamanho da temporada, aumentaram o tamanho dos episódios? Não, não, peraí, peraí, peraí. Eu acho que era para ser só sete temporadas, eles dividiram a última temporada em duas. A última temporada em duas. A última temporada em duas. É que assim, a resposta oficial é a seguinte. É que quando eles fizeram a adaptação, sentaram com o Martin, ó, temos tantos livros e ele deu mais algumas coisas lá. Eles fizeram uns cálculos que daria setenta e três horas de show. Daria mais ou menos isso. E aí quando eles foram passando as temporadas e eles foram mantendo essas setenta e três horas. Que setenta e três não dá uma temporada completa, né? Ficaria sete e mais três para a outra. Então aí aconteceu isso. Ah, então daria uma sétima temporada, vamos quebrar e vamos jogar mais um pouquinho para a outra. Não faz sentido. Os caras não têm... Está em contrato isso? Não pode quebrar? Não pode mudar? Não pode fazer setenta e duas? Não pode fazer setenta e cinco? Pode fazer sessenta e nove? Eu acho que eles poderiam fazer do jeito que quiserem. A gente tem um contrato de produção, né? Todos os episódios fechados, forçados e aprovados. Não dá para mexer nisso. Então, aí... 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 A minha lógica... A HBO que não precisa de patrocinador... Vocês estão falando que não, mas eu vou apostar que a HBO está patrocinada pela Starbucks. Mas você acabou de falar que a HBO não precisa de patrocínio. Então, não deveria. Mas daí a gente vê a bosta que está ficando nesses últimos episódios. Deve estar faltando dinheiro de sair de algum lugar. Tem alguma coisa muito errada. Tem alguma coisa muito errada. Porque aí os caras deixam o copo. Porra, o copo dá para pagar na pós-produção. Ninguém viu a porra do copo. Teve uma sucessão. Se foi só erro... Dois anos produzindo a porra da série. Vamos pensar que foi um erro. Vamos gravar fechado? Dane-se o copo. Tem outras imagens de making-off que vazaram do Jamie sem a mão dourada e segurando um copo de café também. Mas era a imagem em making-off. Ele estava sendo... Sendo... Só que deve ter acontecido isso. Mas tomou um café... Ah, como estava gravando só o Jon Snow ali... Beleza, deixa ali. Vamos pegar só o rosto dele em primeiro plano. Deixa o café ali. Só que na hora daquele monte de chute que faz, fizeram o mais aberto. Esse mais aberto caiu no meio do rolo. O rolo foi para a mesa de edição e ninguém viu. Eu acho que... Pagou dragão. Pagou dragão. Eu acho. Não, mas... Foi pelo menos ter feito o lobo, cara. Pois é. Falaram que não fizeram o lobo por causa de grana. Foi 2.3 bilhões de propaganda orgânica para a Starbucks. Que não sabe nem ser Starbucks. Parece que não é. Parece que não é. Mas não precisa ser Starbucks. Não precisa parecer Starbucks. Já é. Já é muito importante. Porque todo mundo remete, né? É tipo Bombril. A Starbucks já se apoderou. É Bombril. 2.3 bilhões... A Starbucks já se apoderou. Paga a série toda. As 7 temporadas. Pois é. 8 temporadas de Game of Thrones. Com grana. Cara. E além disso tudo. O que mais está me irritando. É... Que talvez eles vão destruir. Característicos dos personagens. Isso está me preocupando. Para poder conseguir fechar. Mas eles já não destruíram? Não. Eu acho que ainda não. Porque assim. É aí que está a minha grande questão. Tem muita gente, por exemplo. Eles estão colocando. Eu acho que uma grande falha da série. É mostrar Daenerys. Sempre pela perspectiva de outros personagens. Sim. É sempre ela. Por que ela está sendo muito vista como a louca. Ah, ela vai ser a vilã. Porque você está vendo outros personagens dela. Falando dela. Mas ela poucas vezes falou dela mesma. É o contrário do Jon Snow. O Jon Snow, você vê ele por ele mesmo. Então todo mundo está defendendo o Jon. Ah, o Jon é bonzinho. Ah, não sei o que. E a Daenerys é louca. Cara, teve gente na história que fez muito mais coisa. Pior do que essa mulher está pensando em fazer. E ninguém chamou os caras de louco. Mas ela está todo mundo falando. Vai ser louca. Mas ela é a Targaryen. É isso que eu ia falando. É isso que eu ia falando. E o Tormund, ele cantou a bola. O Tormund cantou a bola. Na hora que ele fala que ele está conversando com o Jon Snow. Ele fala. Pô, você subiu no dragão. Eu subi no dragão. Só tem que ser louco ou um rei para subir no dragão. Ele é o rei. Ela é a louca. Entendeu? Ele cantou a bola. Cantou a bola. Ela é a louca. E isso é meu medo. Porque se eles colocarem. Não. A Dany é a louca. E vamos resolver. E agora a treta vai ser entre Jon e Dany. Cara. Pô. Destruíram uma história de sete temporadas. Para poder fazer uma surpresinha. Para fazer uma surpresinha no final. Entendeu? Eu acho que isso funcionaria se não tivesse pressa. A Daenerys, ela ser loucaça no final. Agora. Funcionaria se isso tivesse... Exato. Se fosse, sei lá, três temporadas. Porque... Igual o Martin falou que queria três temporadas. Porque momentos onde ela é muito sangue e fogo. Sangue e fogo. Fire and Blood. Tem. Em vários momentos que ela é... Tem. Mas ela tem motivação. Mas do jeito que está hoje, ela tem motivação. Está muito rápido. Mas ela tem motivação também. O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo a técnica do Coringa. Um dia ruim, faz a pessoa enlouquecer. Eles tiraram todo mundo que dá um certo apoio. Exato. Exatamente. Apoio emocional para ela. Tiraram o Jora. Tiraram a Missandei. Tiraram o... Mas antes... O Barristan Selmy. O Barristan Selmy. Todo mundo que dá. Não que ela não precise sempre de alguém para se apoiar. para continuar a Sam. Ela precisa. Todo mundo precisa. Todo mundo precisa. Mas eu quero dizer, mas eu acho que... Não é questão de... A mulher é louca. Mas eu acho que a personagem... É, entendeu? Eu acho que a personagem em todas as temporadas, ela sempre precisou de um certo apoio. Mas faz sentido ela precisar. Porque a gente tem que lembrar que ela é uma criança. Ela é uma orphan. Entendeu? Alguma criança precisa ser direcionada. Ela tem um problema de... Entendeu? De afeição que ela nunca teve. Uma coisa que o Tyrion fala, que eu achei que foi bem... Ainda bem que foi bem pontuado. Se não os caras iam ser muito FDP mais do que o Jotun-san sendo. É quando o Tyrion fala assim... O Varys fala... Ela acha que todo tirano fala em destino. Aí o Tyrion responde... Cara, ela era uma menina que entrou com três pedras no fogo e saiu com três dragões. Você também não ia pensar que era destino? Não tem ser humano no mundo que não vai achar que é destino. Sim. Ainda mais uma menina de 13 anos entrando aqui. O que vai ficar muito de repente, repentinamente, é ela, nesse momento, ela considera. Ela... Ah, vamos chegar e queimar tudo? Vamos. Ah, não. Mas espera aí. Vai morrer muita gente. Aí ela desconsidera. Ela fala... Não. Então vamos fazer o cerco. Então ela... Ela não tá... Ela tem sangue e fogo na veia. Mas ela tá ouvindo os outros. Mas ela tá ouvindo os outros. E se o episódio, meio episódio, ela vira uma louca foda que não houve mais ninguém que queimar todo mundo. Inclusive os amigos. Eu acho que é isso que vai acontecer. Aí... Aí... Porque ela tá se sentindo. Ah, e agora o Jon é o rei. Eu não vou ser o rei. Não tem mais ninguém pra conversar. Ele ia contar. Eu acho que é. Ela tava sozinha. Eu acho que é isso que vai acontecer. E é isso que eu acho que vai destruir o personagem. Mas ele tá muito de repente. Porque ele vai ser corrido. Se fosse, tivesse mais tempo, eu até compraria a história. O problema é que tá corrido e tipo e vai. Então, pra encerrar o vídeo aqui, que eu sei que isso ainda vai entender um pouquinho, como que vocês acham que vai encerrar? Quais são as apostas? Quem vai ficar com o trono? Quem vai matar a Cersei? A Cersei vai morrer? Ela vai arranjar finalmente o elefante que ela queria tanto? O Dumbo? O Dumbo. O que vai acontecer? Vocês não botaram elefante sabe por quê? Porque fica muito caro. Porque fica caro. A Starbucks não pagou elefante. Agora a gente sabe por que não tem elefante. Olha, depois desse quarto episódio, o Pablo até me perguntou antes. Ah, o que eu achei? Eu gostei porque me deu esperança. Mas ao mesmo tempo abriu uma gama de possibilidades que me dá medo. Então eu vejo, acho que dois finais. Um que pode agradar e um que, nossa, vai ficar uma porcaria. O que pode agradar é os caras tentarem construir o negócio pra gente achar que vai dar uma treta entre Jon e Daenerys. Mas em algum momento eles perceberem que eles precisam do outro e eles se acertam e não ficam nessa picuinha do cacete. E eles conseguem resolver essa treta. E aí se vai ser o Jon, se vai ser a Dan, se vai ser a... Aí os dois vão governar juntos? Sei lá. Eu acho que até pode ser. Até porque remete a um antigo reinado Targaryen que era assim. Que era um homem e uma mulher. Ele cuidava da guerra e ela cuidava da política. E as crônicas de Gelo e Fogo. Esse Gelo e Fogo vai durar meia temporada? Exato. Tem que ter mais tempo. Eu acho que teria que caminhar pra alguma coisa assim. Mas se as crônicas de Gelo e Fogo. Então a sua aposta é... É a história de um casal de reis. Então, eu acho que isso faria sentido. Mas eu acho que eles vão caminhar pro lance de deixar essa mulher louca. Só se chama... Fazer o Jon Snow matar ela ou alguma coisa do tipo. E aí vai ficar uma porcaria. Uma porcaria. Só se chama Crônicas de Gelo e Fogo porque é a história de um casal de reis. Não, o Jon transando com ela, Gelo e Fogo. Mas qual a sua aposta? Qual a sua aposta? A minha aposta é a seguinte. Eu acho que o que eles deveriam fazer. Como já não dá mais pra inventar nada. Não tem livro pra seguir. Não tem nada. Eles tem que pegar o que já foi direcionado e só fazer o que a gente tá esperando que vai acontecer. Peraí, você tá dizendo o que eles acham que eles vão fazer. Tô perguntando. O que que você acha que vai acontecer? Igual. O casal do Jon e da Daenerys é legal. Eu acho que pelo fato do Jon Snow ser o morto vivo, ele foi revivido com um propósito. Sim. Qual é esse propósito? Qual é esse propósito? Qual é esse propósito? Então, o natural pra mim seria ele morrer. Porque pra mim fica muito fraco, só o propósito dele ter voltado só pra proteger o Interfell. Só pra pegar o Interfell de volta. Só pra pegar o Interfell de volta. E o propósito dele seria... Acabou a... Conseguiu a paz ali. Aí o Jon Snow poderia morrer e sair de cena. Aí a Daenerys reina no... No Trono de Ferro. A Sansa reina no Norte. Pode até dar uma afera ali de última hora. Aquele de aeroporto de filme de novela, sabe? Que encontra um personagem com o Renly. Fazer um... Eu quero saber como o Renly vai convencer os senhores a contestar que ele é o Baratron. O Gendry? Gendry, desculpa. Ah, o filho do... Eu quero saber bem que o Gendry vai convencer os senhores da tempestade que ele é herdeiro. Eu sou. Eu quero saber muito como é que vai acontecer isso. A rainha falou. Só se a rainha falou, o dragão fica com ele. A rainha falou. Manda o dragão com ele que é conversa. Se sobrar algum dragão. É... E eu acho que os dragões vão todos. Põe muito. Eu também acho. Só que tá rolando uma teoria aí... Tem mais dragão? Eu tô lendo no segundo lugar, cara. Tem duas teorias que tem mais dragão. Uma é que no... E tudo bem que eles esqueceram o livro, né? Mas nas criptas de Winterfell, se eu não me engano, tem ovos de dragão. Uhum. E que o Drogon poderia ter deixado ovos lá em Essos, naquela época que ele sumiu. Ninguém sabia. Ah... Eram três dragões machos. Ah, então. Não, então. Os dragões do Martin, eles são meio que tipo... São... Os dois Essos. É tipo Cavalo Marinho. São trans. É tipo o dragão de Komodo, se eu não me engano. Que se ele for macho, ele consegue se reproduzir e botar o ovo, um negócio assim. É trans, é trans. É... É nesse tipo, é. É mágico. Exato. Então pode ter um monte de ovo e o dragão perdido lá. Eu acho que pode ter. Você acha que vão explodir o... O Interfell e aí vai sair o dragão ali dentro? Nossa. Eu acho que não. Eu acho que não. Explodir o Interfell e sair o dragão de dentro? Sei lá, botar fogo. Caralho! Bom, imagina que louco. Pega fogo, você acha que tá tudo perdido e sai o dragão. Você é louco, cara. Imagina Jon Snow. Eu acho que nem volta. Ó, ó, ó. Tem mais tempo. Não há tempo. Pega o que você falou, que Jon Snow teria que morrer. Imagina, Jon Snow morrendo, os cara acham uns ovos de dragão lá em Winterfell. Coloca junto com ele. Isso é muito final de novo. Coloca junto com ele. Você duvidou? Aí o deus da luz traz ele de volta e os dragões saem. E aí os dragões saem. Imagina. Você duvida disso acontecer? Eu não duvido dos caras fazerem isso, cara. Eu não duvido. Esse é o final de novelaço. Eu não duvido. Só falta as crianças de bondade e os dragões saem porra em volta. Ó, eu não vou fazer uma aposta. E o seu? Vai sim. Mas o meu problema é outro. Não, mas o meu problema é outro. Não é isso. Eu ia fazer. Mas aí eu li a porra de um spoiler lá que mandaram das regras. Das regras do que vai acontecer. E você leu isso ou não leu? Você leu ou não leu? Se for o final eu acho que eu leu. Eu sei que os caras passaram uma lista das coisas que vão acontecer. Um brother meu passou. Eu não queria ler. Mas sabe quando você passa o olho rápido e as duas primeiras frases tinham acabado de acontecer? E o cara já tinha mandado aquele negócio horas antes de acontecer. Aí eu falei, vou ler essa merda. Então eu posso estar fazendo um spoiler gigante aqui. Foda-se vocês. Não, mas se é rumor é spoiler. É spoiler. Desliga aí. É spoiler. Rumor não é spoiler. Rumor não é spoiler, mas vai acontecer porque o cara lá sabe tudo. Então desliga aí. Pronto. Você vai para o canal dos dois aqui. Cancela esse vídeo. Mas eles falam que a Dani fica louca. Ou o Jaime mata a Cersei e morre também. Isso faz sentido. Ele matando a Cersei eu acho que faz muito sentido. Se não é ele, é a Arya com a cara dele. Até porque eu acho que ele fala que ela é abominável. Foi assim que eu li. Tá todo mundo assim. Ah, ele tá deixando a Biene pra proteger. Não, pra mim ele tá indo lá pra matar a mulher mesmo. Regicida. Até porque ela quer matar ele. O negócio do regicida que vai bater forte. Exato. Então, e aí rola um lance lá com o Jon. O Jon não quer nada. E quem fica com o trono é o Bran. O Bran? O Bran com o Trono de Ferro. Mas ele não quer nada. Pois é, mas como ele é o último Stark homem. Pode ser. Ele acabou de falar que não quer nada, meu Deus. Mas como ele era o último Stark homem. Não, é o que fala a porra do negócio lá. Jesus Cristo. É o que fala a porra do negócio lá. Cara, eu já pensei na Sansa no Trono de Ferro. Eu já pensei na Arya no Trono de Ferro. Não, mas o Bran. E pior que a bola foi cantada no último episódio que o cara fala. Quem é que fala? É o Tyrion? Não lembro quem é que fala pro Bran. Bran, você é o último homem Stark. Isso, o Tyrion vai lá e pergunta pra ele. Então você é o rei do norte. Não quero nada. Não quero nada. Olha. É uma bola cantada. Olha, é uma certa justiça poética que o Corvo de Três Olhos, que vai governar tudo, né? Que governavam tudo antes dos primeiros homens chegarem. Pois é. Voltem ao poder e o Westeros fique novamente na mão dos primeiros, né? Dos seus... Então, o que o negócio fala isso. Os índios. Os originais. Os originais. Os originais. O Bran assume e todo mundo apoia o Bran. O Tyrion apoia. Todo mundo apoia. Todo mundo fala, legal. Então, Bran, toca aí. Vai virar uma teocracia de novo. Irã. É, o Corvo de Três Olhos. Não, isso é porque ele é meio... Ele é uma entidade, né? E com o rei que tá cagando, né? Não quero saber nada disso. Não, morre. Ele não odeia. Ele não ama. Beleza. Caguei. Ah, matou o cara ali. Beleza. O Mundo Natural e Eleatória vai voltar. Como era antes de Westeros ser Westeros. Caraca. Seria legal. Por isso que quiser. É. Doido, mano. Seria legal. Terra de ninguém. As pessoas iam odiar. Mas ia ser... Ia ser fora da caixa. Não, ia ser gratuito. Ia ser fora da caixa o negócio. Totalmente fora da caixa. Essa é a volta ao... Ao mundo... Ao mundo do Selvagem. Então, vamos ver se é isso que vai acontecer. Caramba. A volta ao mundo do Selvagem. Rapaz. Selvagem. Nossa. Então é isso. Se inscreva no canal. Segue o canal desses dois. Vou colocar o link aqui embaixo. Lá na descrição. Vou colocar lá na descrição. É isso aí. E é isso. Espero que você tenha gostado. Curte. Espalhe o vídeo. Essa bobagem toda. E seja membro do canal. Porque eu preciso de dinheiro. É isso aí. Tchau. Tchau.